Olá, aqui é a Luana do Market Minds e vamos a mais um quadro book aberto com um convidado especial que assim como eu, adotou o litoral de Santa Catarina como sua terra. Estou falando de Edu Moraes. Tudo bem, Edu? Tudo bem, boa tarde, boa tarde, bom dia e boa noite para todo mundo que está nos vendo aí, né? Vou saber a hora que a galera vai ver. Sempre falo assim. Edu, seja muito bem-vindo ao meu canal, é uma honra tê-lo aqui. Vamos aí bater um papo, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, sobre a forma como você encara o mercado, essa profissão de ser trader. E eu tenho certeza que esse nosso bate-papo pode ter muito a ensinar a você e ajudar você na sua jornada. Então, aproveite bastante todos os conhecimentos, os ensinamentos, as dicas, os insights, tudo que o Edu vai trazer aqui para a gente. Edu, vamos começar contando um pouquinho como você conheceu o mercado financeiro? Então, isso é legal, porque o mercado financeiro eu conheci através de um filme, A Procura da Felicidade. Olha! Um filme, é. Na verdade, eu e minha esposa, a gente era viciado em filmes, até hoje, né? A gente é viciado em... Então, saía... A gente era quase sócio de uma locadora, é na época dos DVDs ainda. Então, saiu o filme, a gente foi lá, começou a assistir e aquele filme, assim, impactou, porque mostrou uma história de um processo, de uma processão que aquele personagem tinha e da oportunidade que aconteceu por acaso para ele, ele entrar numa corretora e começar a trabalhar com o mercado e toda a situação, o processo que ele teve que passar para conseguir vencer e, lógico, a recompensa no final de tudo isso. E eu pensei assim, bom, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero bolsa de valores, porque eu posso ficar rico nesse negócio. É que é a situação dele, o cara saiu do zero para vender depois, abrir uma corretora e vender por bilhões de dólares, é, não é para qualquer um, né? Com certeza. E isso, isso foi assim, o seu primeiro contato, mas quando você começou realmente a estudar, a operar, a ver que isso poderia acontecer? É, isso aí ficou um pouco adormecido, que na época não era fácil para qualquer pessoa física entrar na bolsa. Então, isso era caro, enfim. Bem depois, né, eu lá em 2015, mais ou menos, eu era representante do Facebook, eu era partner do Facebook, atendia pequenas empresas, eu estava pesquisando a plataforma do Face para fazer um anúncio para um cliente e de repente aparece um anúncio de uma empresa de Forex, né, fazendo a sua, lá, e tinha um simulador e tal, aí que option. Vamos falar, aqui nós falamos de tudo, aqui nós podemos falar de tudo. Aí que option, aí achei bem bacana o marketing desse, bom, deixa eu ver o que é esse negócio, eu baixei lá o simulador deles, o aplicativo e comecei a operar opções binárias, comecei a ficar rico no simulador. Rico no simulador, gente. Rico no simulador. Aposto que vocês também já foram assim um dia. É, e era em dólares, então, melhor ainda. Quer dizer, bom, vou começar a operar esse negócio, mas deixa eu ver se isso é sério, né, antes de levar o dinheiro, porque tinha que mandar o dinheiro para fora e tudo, então o mínimo para você operar era 100 dólares. Então, deixa eu pesquisar. Pesquisando no Google, eu encontrei um anúncio lá, destacado, que falava bem assim, nós te damos dinheiro para você operar, venha operar para nós, seja um trader. Aí eu falei, opa, o que é esse negócio? Estão dando dinheiro para operar? Brilhou o olhinho. É, brilhou o olhinho, cliquei lá e descobri uma mesa proprietária, comecei a pesquisar, e vi que a empresa era séria, e decidi, bom, é isso que eu preciso, não tenho dinheiro para operar, então... Eu preciso que alguém me dê o dinheiro. Eu vou fazer esse negócio. E ali começou o meu processo, porque daí, entendeu, eu comecei a acompanhar aquela mesa, e logo em seguida já contratei o simulador deles, mas era só um simulador, não tinha gráfico, né, então eu precisei contratar um gráfico também. Havia uma pessoa lá que usava um software, e eu pensei assim, bom, já que ela usa esse software, deve ser bom, então eu vou assinar o mesmo para eu poder estudar. As pessoas falavam assim, ah, pega uma coisa gratuita, um metatrader, enfim, mas não, deixa eu pegar um negócio bom, porque eu preciso aprender. E aí conheci a Nelog, assinei o Profit, direto com a Nelog, que na época custava 325 reais, existia corretoras que vendia 80 na época, mas eu não sabia, porque estava começando a aprender sobre o mercado ainda, e eu pagava os 325 reais no Profit e paga até hoje. até hoje de seu cliente, desde aquela época. E aí eu comecei a estudar, né, só que assim, não tinha conteúdo, não conseguia encontrar o conteúdo, e o conteúdo que aquela mesma proprietária mandava era... não dava, não dava. Mas ainda bem que eu assinei o Profit, porque na época Nelog tinha um sistema de webinares, e ela enviava um link toda quarta-feira convidando os assinantes para assistir os webinares. E nesses webinares eu conheci nomes do mercado, nomes que você já entrevistou, como o Danilo, o Aliak, Alisson Correia, o Neto, o André Moraes e outros nomes aí. E foi esse conteúdo que me ajudou a eu passar e entrar na mesma proprietária, que me ajudou na minha inicialização como trader. Como trader, isso. E nessa inicialização como trader, o que que a Dulce acreditava que pegava mais pra você? Era, por exemplo, falta de conhecimento, era não ter um plano, era indisciplina, o que que pegava mais nesse início? É, nesse início aí, na verdade, como tudo era novo pra mim, era o excesso de informação. Era uma avalanche de conteúdo, porque assim, cada trader, né, cada professor tem o seu método, tem a sua forma de ensinar. O Danilo, o jeito dele, o André Moraes, o dele. E eu queria fazer tudo. Então eu achava, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, e colocava tudo na tela e queria fazer tudo ao mesmo tempo. E era isso que era a dificuldade, porque não funcionava, não dava. Não dava, então foi a avalanche mesmo. Me inundei demais de conteúdo ao ponto de até chegar a quebrar depois. Você quebrou a conta, então, nesse período? Como que foi isso? Quando que foi isso? Na verdade é assim, ó, assistindo a esses webinários, eu fiquei dois meses na mesa proprietária. Até que o Danilo fez uma aula lá que falava assim, conhecendo a Bolsa de Valores. E aquela aula abriu meus olhos realmente pra Bolsa de Valores. Porque lá eu fui entender sobre margem, aí fui descobrir que existia margem, que dava pra você operar na Bolsa a partir de 100 reais. E eu pensei, bom, já que eu tô estudando, eu tô correndo atrás, então eu vou operar pra mim mesmo. Eu fico com 100% do lucro. E aí coloquei o dinheiro lá e comecei a operar. E com toda aquela inundação de conteúdo, chegou um ponto que eu quebrei. Perdi a primeira vez 15 mil reais. 15 mil reais. Como que foi isso? Olha, foi difícil, porque até então eu vivia ali com 1.500 reais que sobravam dos meus negócios no mês. Você tinha uma outra profissão, então? Tinha uma profissão ainda, né? Eu ainda era partner do Facebook. Eu tinha todos os meus compromissos, o aluguel, a escola, enfim. Então, era uma situação complicada. E daí você vai lá e perde 15 mil reais. Era muito dinheiro, porque aqueles 15 mil reais foi de um trabalho grande que eu tinha feito. E aí eu dirigi um carro velho, um pariuzinho lá, com o capô amassado, batido na frente. A primeira coisa que eu tinha na minha cabeça era, caraca, eu podia ter trocado de carro. E agora eu perdi esse dinheiro. E eu perdi esse dinheiro. E nessa época aí, eu tenho um primo que mora no Japão e ele me acompanhava. E ele acreditava muito em mim, que eu conseguiria dar certo no negócio. E ele falou assim, Edu, o seguinte, eu vou te arrumar 15 mil e você opera pra nós e a gente divide os lucros. E nós ficávamos conectados no Skype todos os dias. O Japão é o inverso daqui. Então aqui é 9 da manhã e lá é 9 da noite. E ele trabalhava 12 horas por dia e ficava conectado comigo até 1 hora da tarde. A gente ficava operando junto. Nossa. E aí perdemos mais 15 mil de novo. Totalizando aí os 30 mil reais. Na verdade foi 4 mil e... 14 mil e 500. Em quanto tempo isso? Tudo isso aí, coisa assim, ó. Eu comecei a operar na mesa proprietária em julho. Fiquei julho, agosto. Setembro, outubro, comecei a operar por conta própria. Quebrei em novembro, início de dezembro. E como que foi depois disso? Você teve vontade de desistir? De dizer, não, não dá, meu, isso não é pra mim? Foi difícil, sabe? Porque foi uma grana, assim, muito alta pra nós na época. Até hoje é um valor alto, né? Mas pra nós naquela época, naquela situação que a gente estava, foi muito difícil. Eu tinha entendido que o mercado podia mudar minha vida. E eu não queria desistir daquilo. Até então, antes disso aí, que eu não contei aqui, o Facebook tinha feito uma proposta pra mim, pra eu abrir um escritório em Portugal, pra representar eles lá. Porque somente 3% na época dos perfis ativos no Facebook, anunciavam no Facebook. Então eles tinham todo o mercado lá. Sim, tava em plena expansão. É, e eu, assim, era uma oportunidade. Só que eu ia pra lá pelo dinheiro, pra ganhar mais. E aí quando eu vi que no mercado eu podia ganhar bem aqui, eu decidi ficar. Então eu apostei tudo nesse negócio. E não queria desistir. Então eu confesso que naquele dia, funcionava assim, ó. Quando eu estava lá estudando, eu ia morar num apartamento de 40 metros quadrados. Era uma kitnet. Então a minha sala, eu tive que escolher entre jantar na mesa ou ter uma mesinha pra eu estudar. Ele jantava no sofá. É. E aí, pra eu poder ter concentração, a minha esposa e minhas filhas ficavam trancadas praticamente todos os dias no quarto. quietinhas lá, assistindo Netflix, pra poder eu ter concentração. Elas ficavam lá, passaram um perengue junto comigo por causa disso. E naquele dia que eu quebrei, eu fui lá no quarto e deitei no colo da minha esposa e chorei. Porque eu não queria desistir. E a situação tava apertando cada vez mais. E ela sempre me apoiou. Ela sempre acreditou, me apoiou. E depois disso eu orei, pedi pra Deus, né, me dar força. Me ajudar a compreender esse mercado. Pra ver o que eu estava fazendo no dia errado. Eu me lembro que eu acordei na noite e peguei um caderno. Amor, pega o caderno pra mim, vocês vão, por favor. Eu acordei, eu acordei naquela noite, sabe, era umas 3 da manhã mais ou menos, assim, com a cabeça agitada. Sentei lá na frente do computador e aí tinha esse caderninho aqui na minha mesa. E eu comecei a fazer algumas perguntas pra mim mesmo, né. E fui atrás das respostas dessas perguntas. Pra ver aonde eu estava errando, sabe. E comecei pelas perguntas e ali eu comecei a... Ah, é uma lista aqui, ó, não são tantas perguntas não. E até tem data, sabe. Na verdade, ó, começou... Começou no... Novembro. Tem data aqui de novembro. Novembro. No caderno. E comecei a fazer as perguntas. Várias perguntas e perguntas pra eu ir atrás das respostas. E comecei a estudar. E comecei a tentar responder essas perguntas aqui. Pra encontrar esses erros. No dia seguinte, eu recebi uma bênção. Que chegou no meu e-mail um convite pra eu participar de quatro aulas de um curso que a corretora que eu fazia parte estava dando. E quem estava ministrando esse curso era o Góes, Fernando Góes e o Bo Williams. E comecei a assistir aquele curso. As aulas começavam à tarde. E teve uma aula lá que o Bo Williams começou a falar. E ele falou sobre o FI ao cubo. E daquela aula tem 15 minutos. Que foi quando ele fala sobre o FI. Aqueles 15 minutos foi o que explodiu na minha cabeça, assim, sabe. Foi uma coisa, assim, muito louca. E aqui eu fui notando. Tem desenhos aqui de... Olha, dos seus estudos. Dos meus estudos, sabe. Olha, gente, coloridinho, inclusive. Tendo, sabe. Fui atrás de informação. E aqui, gente... Na verdade, naquela época, Deus já estava me dando o meu método. E eu não tinha entendido aquilo ainda. Hoje, quando eu olho isso aqui, eu vejo que tem estratégia minha hoje aqui desenhada já. E eu nem sabia. Nem sabia ainda. Então, como que você vê a importância de você ter tido essa iniciativa de... Não, agora eu vou sentar e eu vou botar no papel e eu vou tentar entender e responder. Olha só. Como eu falei, eu acordei com a cabeça, assim, eu preciso... Eu tinha dúvidas. Eu comecei a listar. Não sei. Foi algo que aconteceu espontâneo. Fui lá e comecei. E comecei atrás das respostas. Precisava entender aquilo. E comecei a notar coisa que eu não fazia. Esse caderno ficou muito tempo, na verdade, até novembro de 2017, no meu lado. Ficou do meu lado. Agora que hoje em dia não tá mais. Mas ele tá aqui. Mas tá aqui. Ele tá aqui. E sempre anotando e sempre buscando responder as coisas aqui. E quando o Boa falou sobre o FII, é que explodiu na minha cabeça. Porque ele falava só a numerologia do negócio, que é a da média aula e tal. E eu, como programador, eu penso assim, bom, e se eu colocasse isso nos indicadores, então? Eu vi ali, sabe? Tipo, na minha cabeça, vi uma luz que, de repente, aquilo poderia ser uma saída para que eu pudesse entender o mercado. Talvez era ali que estavam as respostas que você estava buscando. Mas ali, até então, eu também tinha algumas falhas que eu cometia. Até isso um pouquinho antes de eu quebrar ali, eu tinha algumas falhas que eu cometia, que era o quê? Além de estar inundado de tanta informação, existia e ainda existe nessa famosa sala das corretoras. E eu, gente, eu participava de todas as salas. Todas ao mesmo tempo, assim? Chegava a escutar até três salas ao mesmo tempo. Como isso? Aí, conectava num, eu pôr um navegador numa sala, pro outro navegador na outra e ficava lá. Gente, mas e como é que era? Imagina, alguém estava cantando uma operação de compra no dólar, outro estava dizendo que era venda. É, exatamente. Como que era o processo de tomada de decisão? Era louco, tá? Era louco. Então, isso também é uma coisa... Isso foi uma coisa que você identificou que você estava fazendo de errado quando você começou a responder isso aqui. Exatamente. Isso foi uma coisa... E aí que eu venho, quando eu fiz o curso do André Moraes, que ele fala sobre se afastando da manada, eu entendi que todas as coisas de errado que eu fazia era... Eu peguei a manada, aquilo como manada pra mim. Eu pensei, bom, eu preciso me afastar dessas coisas. Eu comecei a cortar. Primeiro, filtrar as informações que eu estava aprendendo. É que era muito método, então eu fui tirando fora e vendo o que era interessante pra mim. Salas, comecei a cortar. Eu participava de vários grupos no Facebook. Comecei a sair de todos. E aí que eu falo que é o que eu sempre ensino com meus alunos. Eu falo assim, gente, vocês precisam se afastar da manada. Isso pra mim foi de se afastar. Comecei a me isolar pra que eu pudesse entender o mercado. Eu entender, não através de uma sala, não através... Não, eu. Eu precisava entender. Então aqui, esse caderno me ajudou a passar por esse processo. E quando eu comecei a programar, eu comecei a falar assim, bom, deixa eu tentar criar alguns indicadores aqui e colocar essa informação lá. E ali eu comecei a desenvolver o meu método. Foi aí que nasceu o método Eduindex? Foi aí que nasceu o método Eduindex. Explica melhor pra gente o que é esse método. Olha, o método Eduindex, na verdade, ele é baseado em quatro indicadores que eu desenvolvi. E todos são baseados em numerologias do fio ao cubo. Então eu trouxe aquela numerologia, eu descobri padrões nos meus estudos. E tentei aplicar isso em indicadores. E diferente de alguns indicadores, ele não mostra pra mim só o passado. Ele tá mostrando o que já tá acontecendo. O que tá projetando é o que vai acontecer. Então eu não tomo minha decisão baseada no passado. Eu tomo a decisão da agora. Deu sinal agora, é agora. Então o método Eduindex é isso. Na verdade, o nome Eduindex surgiu porque no meu primeiro curso que eu dei, não tinha nem nome. E um aluno falou assim pra mim, Edu, por que você não coloca o nome de Eduindex? Aí eu pensei assim, bom, já que o Didi tem o Didi Index, o Rafi tem o D, não sei, então vai Eduindex mesmo. E pegou. Index porque o primeiro indicador é baseado em médias, um conjunto de médias que formava o indicador. Cada média tinha uma numeração de FI nelas lá que mostrava um sinal pra mim. Então vem de indexação mesmo, né? Vem de index. Por isso que ficou o Eduindex. E esse método é o método que você utilizava pra você operar, que você desenvolveu pra você operar, né? Aí, exatamente. Depois que eu quebrei, depois que eu quebrei, perdi toda essa grana, tinha sobrado lá 500 reais. Aí eu fiz um servicinho lá com o cliente, sobrou mais 500, juntei mil reais. Depois que eu comecei a criar o método, comecei a identificar as estratégias nos indicadores, a catalogar elas no caderno. Depois que eu comecei a fazer o backtest, né? Isso é importante. Eu como programador, eu fiz o seguinte, na época não existia replay de mercado. Eu peguei um algoritmo, fui lá no ProfitChart, o ProfitChart é excelente porque eles têm o editor de estratégia e pra quem é programador você pode fazer muita coisa ali. E o que eu fiz? Eu programei, teoricamente, ali um replay de mercado. Eu fiz um algoritmo antes mesmo de estar disponível. Fui lá porque eu precisava ver aquilo funcionando. Então, eu fui lá, programei o negócio pra ver de um ano, o resultado de um ano atrás, sabe? Então, eu coloquei pra ele começar lá, um ano pra trás e vim. E coloquei aí e dei o play. Pra ele começar a funcionar lá, tem um playzinho, aí deu o play e ele começou a passar, a ler o código e começou a mexer o mercado. E ele começou a identificar as operações pra ele. E aí que você foi vendo que aquela técnica toda que você tava desenvolvendo, aquilo tinha o potencial realmente de dar bons resultados. Exatamente, exatamente. E aí quando eu vi aquilo, eu pensei assim, bom, agora vamos pra prática. Qual foi essa sensação de olhar e ver assim do tipo, eu acho que isso aqui vai dar certo. Essa, aquilo foi muito legal porque eu pensei assim, bom, agora o negócio vai acontecer. Agora vai dar certo. E eu fui com sangue no olho pro negócio. Não pro tudo ou nada, mas eu pensei assim, agora ou vai ou vai. Se não for, eu vou rachar. Entendeu? Então, tinha que dar certo o negócio. Mas assim, começou a dar. Começou a dar certo, comecei a ganhar dinheiro ali, mas começou a vir alguns stocks. E eu tava devolvendo tudo pro mercado. E eu voltei pros estudos e aí fui aprimorando os indicadores. Dali, foi saindo outros, foi saindo outros. E aí tinha um trader aí que ele falava assim, ó, é o preço que move o mercado. O mercado move pelo preço, o preço vai pra onde o mercado quer. E eu pensei, bom, o preço que move o mercado, mas eu opero tempo gráfico. Eu opero candlestick. Então, eu preciso ver o preço, mas o preço, onde eu vejo o preço hoje? No fluxo. Mas o fluxo pra mim não vai. Eu preciso ver o passado também pra eu tomar minhas decisões. Comecei a fuçar no prof e descobrir o Renko. E o Renko, nada mais nada menos, é que é um gráfico atemporal que mostra o movimento do preço. E aí que tudo começou a fazer sentido. Porque até então, eu sou fã do Charles Dow. Sabe, o pai da análise técnica, teoria de Dow, eu sou fã. Mas eu não conseguia compreender aquilo no gráfico. Quando eu coloquei no Renko, aí eu comecei a ver os padrões. Porque começavam a mostrar o zig-zag perfeitamente. E aí começou a vir a minha segunda parte das anotações. E eu comecei a ver os padrões, padrões de reversão. E aí a minha estratégia, os meus indicadores começaram a fazer sentido. Fazer ainda mais sentido. E aí, na análise técnica, quando você estuda sobre candlestick, existe lá o martelo, o enforcado e o martelo invertido, que são padrões de reversão, no topo e no fundo. E no Renko, hoje existe um nome pra isso, até então eu chamava de martelo. Hoje é a inversão do Renko, que parece um martelinho. E eu comecei a reparar que aquele sinal poderia ser um fundo ou um topo. Existia um trader aí no mercado que falava assim que era impossível descobrir um topo e um fundo. Que todas as pessoas que tentaram descobrir um topo e um fundo, ou ficaram loucas, ou ficaram pobres, ou ficaram pobres e loucas. Eu quebrei esse mito. Eu falei, não, tá aqui, cara. É aqui, ó. Por que que eu vou entrar ali no rompimento se eu posso entrar no início do movimento? E o meu stop começou a ficar precificado. Porque eu entrava na inversão do Renko, que era o martelo. E o meu stop ficava baixo. Se me estopasse é porque ele ia quebrar aquele padrão e ia continuar o seu movimento. E aí você conseguiu parar de devolver pro mercado. Você ia parar de devolver. E a curva começou a ser só acidente. Exatamente. Isso foi em janeiro, já 2017. E ali então eu comecei a operar que nem louco. Porque tudo que eu desenvolvi, eu operava. Era uma média de 10 a 15 operações por dia que eu fazia. Então por isso que eu consegui ir de mil a 300 mil. Os famosos de mil a 300 mil. Só que eu usava alavancagem. E assim, quando eu estava na mesa proprietária, eles só ensinavam você a operar no cheio. E aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo se afetou no psicológico, porque aquilo não saía da minha cabeça. Eu ia pro mini, gente, foi horrível pra eu passar pelo processo de eu operar no mini. Sério? Você não conseguia? Não conseguia. Eu queria ganhar rápido dinheiro pra eu mudar pro cheio. Porque é outra coisa se eu operar no cheio. E realmente é. É totalmente diferente a história lá. A dinâmica e tudo. Parece que o negócio ali vai. E fica, e fica, e fica. E você... E ainda mais talvez porque você começou no cheio. Então a sua mente já estava mais condicionada e você já tinha criado uma certa visão pra aquilo. Exatamente. Mas aí quando eu cheguei a 5 mil de ganho, aí eu mudei pro cheio. E aí a coisa começou a ficar louca. Porque eu operava com 5 do cheio e fui usando alavancagem, alavancagem, até chegar a operar com 40 do cheio. Então com 40 do cheio, nós estamos falando de mil reais por tique. Então se eu pegar ali 5 pontos, nós estamos falando do que? De 10 mil reais. Mas aí você tinha um gerenciamento de risco muito bom. Com certeza, porque na verdade eu sempre falo assim, ó, na minha concepção não existe stop loss. O que eu quero dizer com isso? Eu não aceito deixar voltar o preço pro meu, abaixo do meu preço médio. Uma vez que o mercado foi ao meu favor, é stop gain. Subo o meu stop, eu não opero sem stop. Eu coloco stop. Porém, stop loss eu não aceito. Eu subo esse stop. Eu prefiro ser estopado 10 vezes no gain com meio ponto de dólar do que deixar voltar pra trás e estopar. E foi isso que me ajudou. Isso que te ajudou. Isso que me ajudou. Porque aí eu consegui, por isso que vem aí, ó, a famosa zero loss. Porque eu usava essa técnica de sempre, tá, meu favor, é stop gain. Ah, mas vai que eu stop ali e depois sobe. Não interessa, eu prefiro ganhar meio ponto nem que suba 10. Fico com meio ponto. Aí é o que eu falo, eu prefiro me contentar com meio ponto do que esperar os 10 pontos e estopar no loss. Então eu falo pras pessoas, você precisa ter um senso de contentamento. Não pode ganhar tudo de uma vez só. A questão da ganância, né? Exatamente, ganância. Até então, gente, pô, pra quem vivia com mil reais, mil e quinhentos reais no mês, de repente fazer isso no dia, olha o passo. É, quando eu vibrava com os meus primeiros cinquenta reais que eu ganhei no mercado, eu vibrava. Nossa, ganhei cinquenta reais. E hoje em dia tem alunos meus que não aceitam ganhar cem. E a pessoa se compara muito, né, Edu? Eu não sei se, né, hoje em dia a gente tem muito essa questão de muita informação, muito grupo. Então as pessoas se comparam muito. Meu, tudo bem, eu tô aqui iniciando, ah, eu fiz cinquenta reais, mas poxa, olha só, o fulano que tá operando mais ou menos a mesma coisa que eu, ele fez mil. Então a pessoa pensa assim, nossa, eu fiz só cinquenta enquanto que o fulano fez mil. E esse tipo de coisa é prejudicial também. Hoje tem traders aí que postam resultados lá exorbitantes, ah, fiz cem mil reais no dia. Mas gente, aquele cara, às vezes a margem dele é de um milhão, dois milhões, três milhões. Ele vai ganhar proporcional à margem dele. Mas as pessoas ficam maravilhadas. Nossa, olha o cara, produziu que nem teve um famoso aí que fez novecentos mil reais em um dia. Mas esse cara famoso aí, ele tem trezentos milhões de reais. Ele tem uma ácido que tem que gerenciar trezentos milhões. Pô, pera aí, cada um tem um bolso. Aí o cara que tá iniciando com mil reais não aceita ganhar cem. Porque ele vê os outros ganhando bem e também quer fazer aquilo lá. É processo. Você pode chegar nesse nível. Mas, pô, aprenda a ganhar no pouco primeiro. Hoje eu ensino assim pros meus alunos. Gente, coloca a meta aí de dez por cento no dia da sua margem. Ninguém paga isso hoje no Brasil, nem no mês, nem no ano. Se você pegar mil reais e ganhar cem reais no dia, é dez por cento. Depois você vai crescendo, né? Exatamente. Você não pode ter uma cabeça só de trader, de operador. Você tem que ter uma cabeça de investidor, tá certo? Então, dez por cento é muito dinheiro. Coloca isso no mês. E faz o cálculo. E faz o cálculo. E Edu, depois que aí você já tava nessa fase, então, de ascensão, que você conseguiu, que você tinha ajustado a sua técnica, que você já tinha descoberto, né? Entrado em contato com o Renko, já tinha ajustado tudo isso. Você teve algum dia, assim, de uma grande perda? Ou teve algum dia muito ruim depois disso? Tive, tive. Na verdade, isso aí foi acontecer agora em dezembro de 2017. É? Em dezembro. O que está muito bem. Ganhei lá meus 300 mil. Depois eu consegui chegar a um milhão no final do ano. Porém, eu tinha muitos amigos que, conhecidos, né? Amigos mesmo de tempo, que viram o meu progresso. Porque viram da onde eu saí. Inclusive, tem um documentário que eu fiz que vai estar no meu canal. Em breve, aí. Que legal, gente. Mostro lá onde eu morava, da onde eu saí, qual foi o meu processo. Foi produzido por nós mesmos. E, ó, depois o link para as redes sociais do Edu vai estar aqui na descrição. Se vocês ainda não conhecem, não acompanham o trabalho do Edu, vocês vão lá depois conferir. Se quiser entrar em contato com ele também, vai estar aqui as redes sociais dele para vocês entrarem em contato com o Edu e saber ainda mais sobre isso. Mas, Edu, conta para a gente desse dia aí. É, esse dia, veja só. Eu tinha um amigo que ele viu eu sair pobre lá do bairro Tatuquara, em Curitiba. Porque o bairro Tatuquara era uma periferia de Curitiba, né? Então, ele viu eu sair pobre ali lá. Ele viu da onde eu saí, ele me conhece desde os 12 anos de idade. Desde os 10 anos de idade. E um dia ele chega aqui para me visitar e vê toda uma evolução. Ele falou, não, cara, eu trabalho com bolsa, olha isso aqui. Falei, cara, é isso aqui? Nossa, eu não acredito, entendeu? E aí ele falou, não, eu preciso ver você operando. E ele veio num dia bem cedinho e eu consegui ganhar 4 mil reais ali em 40 segundos, que eu peguei na abertura do dólar. Ele falou, o quê? Cara, eu levo o mês inteiro para ganhar e você ganhou em segundos? Não, eu preciso fazer esse negócio, eu preciso operar e não sei o quê. E ele começou a operar e tal, mudou para a cidade e começou a operar do meu lado. E aí, assim, estava indo bem. Chegou dezembro de 2017, estava para todo aquele lance da reforma da previdência e etc. Eu, nos meus estudos, o mês de dezembro é muito ruim para a operação. Eu estudei aí os últimos 5 anos de mercado no gráfico. E os últimos 5 dezembros aí é horrível. Dezembro e carnaval, é horrível. E eu coloquei assim na minha cabeça, bom, eu não vou operar dezembro, porque graficamente falando, e eu acompanhei o mercado de 2016 no simulador, acompanhei o mercado também simulador em 2015, dezembro, realmente era horrível. E falei assim, não vou operar. E já estava com a meta do ano feito, meta batida, já estava com minhas férias pagas já, para o Natal e o Ano Novo, mas um dia ele chega lá e fala assim, ah, vamos operar, vamos fazer só o 13º. Aquela, só mais uma. Só mais uma. Aí eu falei, tá bom, cara, vamos operar. Dia 6 de dezembro, o Temer falou assim, ah, eu tenho os votos para a reforma da previdência. Todo mercado criou uma expectativa em cima daquilo. Dia 7 de dezembro, às 9 e 12 da manhã, isso eu nunca vou me esquecer, ele aparece do nada na televisão e diz, eu não tenho os votos. Naquela hora, eu tinha entrado numa operação com 100 contratos do cheio, eu já estava operando com 1 milhão de margem, tinha entrado com 100 do cheio no mercado, para fazer um valor alto lá, que eu queria só fazer só aquela. Coloquei meu stop bonitinho lá em cima, que eu não opero sem stop. Eu entrei na operação porque a minha estratégia deu todos os sinais. Entrei, o mercado andou meio ponto e travou ali. E ficou. E ficou. Não dava nem para descer no stop gain, porque ainda não estava dando. E deu 9 e 12, sai a notícia. E o mercado voou. Passou, pegou que nem um flash. Voou. Pulou no stop, porque vocês têm que entender o seguinte, o stop, ela é uma ordem que não está ativa no book, ela está pregoada, tá certo? Então, para que ela seja ativada, tem que ter liquidez naquele nível de preço. Se o mercado cancela as ordens, some as ordens, ele pula. Ele pula o stop, é por isso que pula o stop. Ela só é ativada quando o mercado chega ali, tem que ter lote ali para ser ativada. Você pode usar um stop offset para aceitar pagar acima. Mas naquele dia, o mercado, eu estava com um stop set de 4 ticks, até 4 pontos, na verdade, e eu aceitava. E não ativou. O mercado pulou 50 pontos, entrou em leilão e eu fiquei parado lá com 100 contratos. Respira. 50 pontos com 100 contratos é muita coisa. E assim, eu tive que manter a calma naquele momento. Não era somente apertar, zerar. Pô, peraí, você tem que ser profissional, avaliar toda a situação, entender que, bom, o mercado aconteceu isso, pode ser que o mercado tenha uma recuada. Então, eu não vou já estopar na hora que voltar. Eu vou analisar todo o cenário para ver qual melhor decisão eu vou tomar. Até porque o prejuízo ali já era grande. E abriu, voltou o mercado novamente. E o mercado ficou meio parado. Eu segurei aquela posição 2 horas e 5 minutos. E foi as piores horas do meu dia. E aí, de repente, fez um padrão que poderia se voltar. Eu já não esperava sair daquilo no zero a zero. Eu queria diminuir, reduzir a perda. Deu sinal, eu bati mais 100 contratos para subir o meu preço, meu médio, para tentar reduzir o meu prejuízo logo. E coloquei meu stop de 200 contratos já no topo daquele sinal. E, de repente, o mercado dá mais uma pancada. Naquela pancada me estopa. Daí, logicamente, chegou por lá, mas ativou o stop. Dessa vez ativou. O mercado pulou e eu estopei. E totalizando 258 mil reais. Basicamente, eu vinha de uma produção mais ou menos de 120 a 150 mil por mês eu estava produzindo naquela época. Eu devolvi aí o meu mês de novembro, o início de dezembro. E afetou um pouquinho ainda do mês anterior. E como que foi depois? Olha... Para encarar o mercado de novo no outro dia? O que aconteceu depois? A primeira coisa que eu pensei na hora, eu falei que, caraca, eu olhei para aquele número. Sendo bem sincero, eu pensei em tudo que eu poderia fazer com aquele dinheiro. Aí passa um monte de coisa à cabeça. Eu falei, nossa, gente, olha a grana que eu devolvi para o mercado. Pô, isso aqui poderia salvar uma família. Ou várias famílias. Isso aqui poderia fazer muita coisa. Pô, isso aqui dá para comprar casa para alguém. Dá para comprar uma casa, dependendo do lugar. E fui vendo, sabe, e ali comecei a entender o valor do negócio do dinheiro. Porque às vezes as pessoas estão operando e querem ganhar, ganhar, e não entendem, não têm a consciência do valor do dinheiro. Elas não entendem, porque se elas entendessem, elas não estopavam. Elas não deixavam lá, se estope, correr e ser estopado pela corretora. Então elas não entendem o valor. E aquele dia eu tive a consciência do dinheiro na minha vida. E para não afetar mais a minha cabeça, eu fiz uma coisa. Desliguei. O meu amigo que estava comigo, ele quebrou. Ele quebrou. Quebrou e ele ficou louco. E bateu a cadeira e xingou, surtou. Eu peguei, desliguei tudo e fui dormir. Eu tinha lá um remedinho. Vamos usar os benefícios da medicina? Eu tinha lá um remedinho lá. Uma melatonina. Peguei uma melatonina lá, tomei uns 3 daquele lá. Fechei tudo do quarto e apaguei. Acordei para jantar à noite. Acordei, jantei e voltei a dormir. Por que isso? Para não deixar a minha cabeça pirar. Para não deixar a cabeça pirar. Pronto. Perdi, perdi. Agora eu posso ficar remoendo aquilo. Dia seguinte. Bom, agora eu estou negativo. Vamos tentar melhorar um pouco a situação. Não recuperar. Melhorar um pouco a situação. Voltei como profissional. Como se nada tivesse acontecido. E fui buscar a melhor oportunidade do mercado. Naquela semana, consegui recuperar ali uns 40 mil reais. Mais ou menos. De aí, parei. Terminei a semana, parei. Falei assim, bom, agora, só o ano que vem. Vou para a minha série, estou pago. E aí tem um detalhe. Eu lembrei de onde eu saí. Eu comecei com mil. Então aquele prejuízo que eu levei, uma hora pode ser que aconteça. Porque tem grandes nomes no mercado que dizem assim, uma hora você vai ser pego pelo mercado. E eu entendi que, bom, eu fui pego pelo mercado. Porque era uma situação que não se esperava acontecer. Sim, era algo que estava completamente fora do seu controle. Eu fui profissional, eu coloquei stop. Então isso fez com que eu não pirasse. Porque eu não fiz errado. Eu fiz certo, eu coloquei stop, mas aconteceu. Sim. E no mercado financeiro você está, você pode acontecer isso com você. Então eu entendi, bom, a culpa não foi minha. Eu fiz certo. Eu deveria, de repente, ter consciência de falar assim, bom, vou operar com 10, não com 100, já que é dezena. Então, isso foi um erro. Mas enfim, e aí eu parei. E ali eu tive consciência do dinheiro. Porque quando eu voltei em janeiro para começar as operações novamente, eu fui mais, opa, peraí. Vamos com um pouco mais de cautela? Porque se acontece mais duas dessa coisa, fica diferente. Então assim, eu saí de mil, tinha chegado naquela grana, eu devolvi para o mercado. Então, eu não posso pirar, só perdi. Não, peraí, eu devolvi. Olha só, eu comecei com mil, eu cheguei aqui, é uma bênção. Bola para frente, vamos continuar. Só que eu tenho um detalhe. Eu consegui passar por esse processo, porque eu encaro o mercado como profissão, como uma empresa. Quando eu chego para operar, eu não chego só para operar, eu chego para produzir. Numa empresa você tem metas e você tem que produzir. Você tem que ter gerenciamento de risco. Você tem que levar o negócio a sério. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei no ano seguinte com um profissional, peraí, vamos avaliar o mercado. Tá bom, o mercado agora sim, eu vou operar com isso aqui. Meu gerenciamento de risco é esse e minha meta é essa. Até então, até novembro do ano passado, eu ganhava 150 mil por mês. Quando eu voltei a operar, em janeiro, que eu voltei de férias, eu comecei a produzir 10, 20 mil por mês. E eu dava, sabe, glória a Deus por isso. Porque assim, não é porque eu ganhava 100 até então que agora eu tenho que continuar ganhando 100. Peraí, eu vou ganhar o que o mercado me proporcionava. Porque eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que produzir. Tenho que produzir, mas produzir consciente. Então quando você encara o negócio como uma empresa, você consegue controlar mais a situação. E ter essa postura de profissional. Porque, ah, eu tô com o meu emocional abalado, não sei o que. Não, peraí, você tá com o teu emocional abalado, teu psicológico, não sei o que. É porque você não encara o negócio como uma empresa. Você leva o negócio da brincadeira. Você acha que isso aqui é uma fonte de renda extra. Você acha que isso aqui é um jogo, que é um game. Você não tem a capacidade de colocar a tua ordem stop embaixo. Você tá vendo a tua conta derreter e você não stopa. É porque você não entendeu o que é o dinheiro ainda. Você não tá encarando isso como um negócio. E aí você vai quebrar. O profissionalismo, né? Não tem esse comprometimento. Eu acho horrível quando as pessoas, sabe, é um absurdo. As pessoas vêm falar pra mim assim, ah, eu já quebrei cinco contas. Como se isso fosse orgulho. Tá louco, você deveria ter vergonha na tua cara de quebrar cinco contas. Por que você quebrou cinco contas? Porque você não foi profissional. Por isso, você tá derretendo teu dinheiro, o dinheiro da tua família. Aí você vai lá, ainda empresta dinheiro, pega dinheiro de agiota e faz um monte de porcaria. E perde tudo. E aí você diz que tá emocional abalado, meu filho. Cara, vai estudar mais no mercado. Vai se profissionalizar. As pessoas que dão certo nisso hoje é porque encaram isso aqui como uma empresa. É uma empresa mesmo. Eu assisto a série Billions no Netflix e aquilo lá tem, sabe, me dado muita motivação e inspiração. Porque eles tratam aquele negócio como empresa. Com seriedade. Com seriedade. É operar, tal, tem que estopar, estopar, tem que ganhar, tem que ganhar. E é aquilo. Lógico, tem toda uma outra situação ali. Mas aí eu pego essa parte boa. Retenho essa parte boa pra mim. E aí eu trago isso no meu dia a dia também. E Edu, falando agora que você tá puxando bastante essa questão do profissionalismo, eu quero te fazer duas perguntas, tá? A primeira delas é o seguinte. Quando que nasceu ou da onde que nasceu essa vontade de ensinar, de transmitir o conhecimento? Porque isso veio depois que você já operava, já vivia do mercado, já tinha feito valores altos e aí você começou a administrar seus cursos. Quando que começou isso? Isso aí aconteceu, né, não por acaso, né? Quase que por acaso. Porque assim, lá na mesa proprietária, teve um dia lá que eu produzi 16 mil reais em 10 dias. E eles fizeram uma entrevista comigo no YouTube e falaram, e o título foi bem assim, conheçam o Crédio Luiz que produziu 16 mil reais em 10 dias. Fizeram uma live. E aí eu falei lá e tal. E é ali que eu comecei a ficar conhecido. E muita gente, daí acharam o meu Facebook. Muita gente começou a pedir amizade, me seguir, tal, tal, tal. E era tanta gente que o meu Facebook virou página. E assim, naquela época, eu ainda estava na mesa. E eu comecei a fazer pequenos videozinhos de estratégias para tentar ajudar as pessoas a entrarem para aquela mesa. Depois, eu comecei a ter resultados, eu já operava por conta própria. E eu postava, eu tirava foto dos meus resultados. Se entrarem na minha página do Facebook, se ir lá nas primeiras postagens, vão ver meus primeiros resultados, tal, lá nas imagens, com data e tudo. Eu postava aquilo lá para incentivar, para mostrar para as pessoas, ó, estou conseguindo, sabe? Ó, consegui, você também pode, não sei o quê. E de repente, as pessoas começaram a pedir para mim, Edu, ensina a nós, ensina a nós. E eu falei, não, eu tá louco, eu nunca ensinei a ninguém, eu não sou professor, né? E eu tenho que estar aqui, concentrado no meu caderninho aqui, ó, operando. Pô, preciso ter a vida, a famosa vida de trader, né? Porque a gente ainda tá em busca. Então, eu preciso, não dá. E teve um dia lá que uma pessoa postou um texto. E falou assim, pô, Edu, tô passando por essa, 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 essa situação, pô, ajuda a nós, cria um curso, ensina a gente. E minha esposa leu. E ela, eu nunca vou me esquecer, eu estava lá naquele apartamentinho ali e tal, minha esposa chegou assim, eu falei, nossa, amor, olha o que essa mulher escreveu para mim. Ela leu, e a minha esposa falou assim, amor, faz um curso, ensina esse pessoal. E eu falei assim, amor, incapaz, eu não sou professor, nem sei, nem sei falar, assim, para o público, né? E ela falou assim, ah, faz, vai que dá certo. Eu falei assim, então tá bom. Aí eu peguei, aí eu criei um material, que eram meus indicadores mesmos, né? Que estavam ainda no início de tudo, e isso foi lá no final de dezembro de 2016, já para janeiro de 2017, tá bom? Porque ali eu já tinha o meu método ali, em janeiro que eu comecei a ganhar. E fui ali, eu dei meu primeiro curso. Ainda, na verdade, não tinha chegado. Foi antes. Foi antes, ali eu dei o meu primeiro curso, que eu me lembro que foi duas turmas de 30 pessoas. E eu fiz isso pelo Skype Business, que comportava até 30 pessoas. Comprei bem baratinho na época. E ensinei aqueles indicadores que ainda estavam em processo de resultado. E foi muito legal, fiz aquele curso, a galera, enviei o arquivo para eles, eles instalaram lá e começaram a usar, algumas pessoas começaram a ter resultados ali, ajudou, né? E beleza. Um tempo depois, lá em maio mais ou menos, eu criei esse curso mesmo, que eu chamei de curso operacional. E eu vim ensinando, mas era só para aquela galera que me acompanhava. Que perguntava, né? Que era a galera que realmente ia atrás. Para você entender, o meu curso ficava hospedado, eu criei um site, meu curso ficava hospedado no meu site, eu vendia pelo PagSeguro e eu liberava manual um a um e enviava o acesso um a um. Porque era pouca gente, né? Era pouca gente. Só que daí teve uma hora que eu postei num grupo uma DARF, que eu fiz um curso de um trader na área de opções e eu entrei dentro de um grupo. E aí naquele grupo tinha um pessoal lá, sabe? O senhor me engano e tal, tal, tal. Falando que isso tudo é uma mentira, que mercado financeiro não existia, que isso... Que ninguém ganha dinheiro com isso, aquele pop que a gente já conhece. E eu tinha acabado de pagar uma DARF de 6.800 reais. Aí eu fui lá, tirei a foto e postei, não gente, tá aqui minha DARF, eu acabei de pagar. Dá, gente, dá, olha isso aqui. Quando eu postei aquela DARF, aquilo caiu... Todo mundo, como que você faz isso? Me ensina, eu preciso saber. Exatamente, aquilo caiu como uma bomba. Aí foi uma bomba. Daí me chamaram em vários canais, fizeram entrevista comigo e tal, tal, tal. Eu caí num canal aí bem famoso, que causou uma polêmica toda e aí o curso explodiu. Enfim, foi assim que o professor Edu começou. E agora a gente tem, e era essa a minha segunda pergunta, vem um projeto novo por aí, né? É. E aí por isso que eu queria saber de onde que surgiu essa questão de ensinar, porque agora a gente tem um EAD de mercado. Edu, o que é esse projeto? Então, na verdade, o EAD começou, a ideia do EAD começou no início de agosto do ano passado, de 2018. E começou assim, porque eu recebo muita crítica. O pessoal fala, ah, você é fake, porque você não opera, que esse resultado é Photoshop. Teve um cara, como os aí, que falou que até vídeo aí é edição de vídeo, não sei o quê, né? É, e aquilo, sabe, infelizmente, por mais que eu não ligo muito pra essas coisas, mas causa um desconforto, sabe? Uma indignação. Porque ninguém vive aqui na minha pele pra saber o que a gente passa e faz. Só quem tá próximo. E aí o pessoal fala, ah, você não é crente, você é vendedor de curso, você é mais um vendedor e tal, tal, tal. Eu falei, pô, eu vendo o curso porque as pessoas querem. E é um direito meu. Porque assim, vou dar de graça, assim, né? Ah, um trabalho que tá aqui no meu caderno, que eu ralei pra conseguir e todo o processo que eu passei, tudo tem um preço. E eu aprendi também que, mesmo quem ganhar de graça, porque eu já dei cursos, gente, eu já dei mais de 500 cursos. E um dia eu fiz uma live que eu falei sobre de 1.000 a 300.000 e eu falei no final da live que eu falei assim, gente, manda essa história pra mim que eu vou ler. E eu recebi mais de 2.500 histórias, e-mails. E daquelas pessoas, dali eu dei 500 cursos. É a primeira vez que eu falo isso. Gente, sério, você deu pras pessoas? Eu dei, eu li a história, eu e minha esposa. Eles ficavam lendo ali e eu falei, pô, olha a história desse cara aqui, eu vou abençoar esse cara. E aí mandava um e-mail pra ela, ó, parabéns, você ganhou o curso, tal, 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 sabe? Então, as pessoas não vêem isso. Teve alunos meu que me criticou, que viam um número lá de 1.000 alunos no grupo, nosso de alunos, mas não sabe que daqueles 1.500 foi dado, não foi ganhado. É a primeira vez que eu falo isso. Eu não gosto de falar porque eu aprendi assim, eu dou com uma mão e escondo a outra. Ninguém precisa saber. Mas isso foi o processo. Então eu recebo essas críticas e eu pensei assim, cara, tá difícil, porque eu quero me motivar, ajudar as pessoas, mas vem essas críticas, tudo bem que eu devo filtrar isso, mas acaba, sabe, de certo modo, dando uma indignação. E comecei a ver um outro lado também, porque existe um monte de gente ensinando e às vezes esses caras realmente não são trailer de verdade e estão inundindo pessoas. Estão inundindo pessoas. Não estão ensinando as pessoas a virar investidores. Estão virando, na verdade, as pessoas para o matador, porque o mercado não é assim. Múltiplos interesses, corretora tem interesse, bolsa tem interesse, plataforma tem interesse, cada um com seus interesses. E aí virou, sabe, virou um comércio. Eu não vou citar nome aqui, mas tem uma informação que eu vou revelar aqui pela primeira vez. Spoilers! Eu conheci um cara, e esse cara falou assim, cara, seguinte, você sabia que tem um trader aí, um fulano e tal? O cara, ele tem uma sala, só para os amigos, e ele é analista de uma corretora, e ele passa o contrário na sala para movimentar a outra sala dele dos amigos lá. Gente, que absurdo! Ó, acontece de tudo nesse mercado. Dizem que esse mercado é sujo. Realmente, tá? Nos bastidores, o mercado é sujo. Porque imagina, o cara de um analista, que o cliente está confiando no analista, o cara está falando, o sopro, a gente compra, compra, e na outra sala dos amigos, a gente vende aí. E aí você vendo todas essas coisas... Aí eu pensei, não, preciso ajudar... Fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. E aí eu pensei, eu quero saber, tudo esse conhecimento que eu tenho aqui, foi Deus que me deu. Então, eu como cristão, eu acredito na parábola dos talentos. A gente precisa multiplicar isso. Porque uma hora, Deus vai cobrar isso de mim. Eu não quero chegar ao Deus, você me ensinou, eu guardei para mim, fiquei rico, milionário, e acabou, e o resto que se vire. Não. Eu preciso passar isso para frente. Então, eu tenho uma palavra que eu falo, que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. E aí eu tomei a decisão em agosto do ano passado, que não vou criar um EAD, não vou simplesmente dar o curso. Não. Preciso ir além. E aí eu tive a ideia do seguinte, não, eu vou criar um EAD de mercado financeiro. E vai ser gratuito. Vai ser o primeiro do Brasil. porque é diferente do EAD de curso online. O curso online, eu gravo, eu coloco lá, você compra, e você assiste quando você quer. O EAD não, é que nem faculdade. Vai ser ao vivo, tem hora para começar, hora para terminar, tem prova, tem tudo. Então, se a gente fosse resumir aí, numa frase, Edu, qual que é o objetivo desse EAD? Abençoar vidas. Gente, vai estar o link aqui na descrição, para vocês irem lá e conhecer esse EAD de mercado, se vocês têm interesse de participar, vão lá, conheçam todos os detalhes. Desde agosto, nós estamos, sabe, trabalhando nisso. Hoje, eu chamei um amigo meu, que é o Francesco, para me ajudar, porque eu também aprendi que ninguém faz festa sozinho, você precisa, sabe, de parcerias. Então, eu chamei a corretora que hoje eu opero, para junto desse projeto, a Nelógica, esse amigo, para me ajudar, para a gente separar, porque assim, não é só ensinar a operar, nós vamos ensinar a economia, nós temos todo um módulo de economia. Eu não tenho tempo hoje, para tirar algumas certificações aí, no mercado, porque eu preciso operar, hoje eu tenho uma empresa, eu preciso cuidar disso. Então, eu falei para esse meu amigo, assim, Francesco, cara, eu vou te pagar, para você estudar, porque eu preciso que você tire, isso, isso, essas certificações aqui, porque nós precisamos ensinar, esse conteúdo, nós precisamos ter, propriedade no assunto. Você é formado, você tem faculdade, agora você pega, faz isso aqui, porque nós precisamos de propriedade, mas tudo tem que ter fundamento, não é assim, ah, vou, não, tem que ter fundamento, nós precisamos ter propriedade no assunto, então nós elaboramos todo um conteúdo, não para formar traders, para formar investidores. Às vezes está acontecendo uma coisa no mercado, e acontece, é toda uma situação, e o cara não sabe o que é, e às vezes só em um índice de IPCA 15, que saiu, que mexeu com o mercado, e o cara não sabe o que é um IPCA. Isso nós vamos falar, nós vamos ensinar tudo. Vocês vão entrar no site, vocês vão ver o tamanho da grade curricular que tem lá. É muita coisa, é conteúdo de faculdade, na verdade nem se ensina algumas coisas em faculdade, é conteúdo aí, de certificação mesmo, sabe? Então, para você ter ideia, o meu método, que eu vou ensinar nesse AD, vai estar no módulo 8. Ou seja, tem toda uma bagagem antes, para a pessoa se preparar. no módulo 6. Então, antes de tudo isso, vai ter, sabe, todo um contexto ali. Então, nós estamos estudando, nós estamos se preparando, estamos investindo, sabe, ninguém sabe disso, vou revelar aqui também. Olha, gente, essa entrevista está sensacional. Tudo que eu ganhei, com o curso, eu estou investindo nesse projeto, porque, não é simplesmente... Por que você não vive de curso, Edu? Eu não vivo de curso, eu vivo de mercado, e vivo muito bem de mercado. O meu maior prazer é, eu preciso de dinheiro. Hoje as pessoas falam assim, primeiro, Edu, o que você faz com o dinheiro? Está tudo alocado na corretora, tá? Eu tenho um milhão, um exemplo, hoje eu tenho um pouco mais, mas vamos lá. Se eu tenho um milhão, eu estou, os um milhão, aplicado lá. Está alocado, porque eu busco hoje no mercado oportunidade, hoje eu opero juros também, é só não opero papéis, raramente faço alguma coisa em papéis, mas se eu vejo uma oportunidade em juros, em DI, minha margem está lá e eu opero. Estou vendo no início, eu estou lá e eu opero. Os alunos perguntam, sabe, por que você não coloca uma renda fixa? E eu respondo, simplesmente, assim, por que eu vou colocar lá, numa renda fixa, que também tem risco, que só é coberto até 250 mil reais pelo Fundo Garantidor, o FII, Fundo Garantidor de Crédito, sendo que, e vai me render lá, menos de 1%, porque agora o juros caiu, no mês, sendo que eu posso fazer, eu posso operar, e eu produzir esse 1% ao dia. Eu posso produzir até mais. Então aquilo lá vai te pagar ao mês, eu posso produzir ao dia. Então eu prefiro gerenciar meu capital. Hoje eu tenho o meu próprio projeto de, como é que se fala? Previdência privada. Eu montei minha própria previdência. Eu opero. Eu gerencio meu capital. Está tudo lá. Eu tenho controle da situação. E aí é isso que os bancos não querem. Então tudo isso nós vamos ensinar no EAD. Eu vou ensinar tudo isso. Então, gente, o link está aqui, vão lá conferir essa questão do EAD, que vale muito a pena. nós investimos, pesado, sabe, nós temos hoje uma plataforma própria nossa, em parceria com uma outra empresa. Nós temos um servidor, um data center, para comportar até 15 mil. Ou seja, investimos mesmo nesse projeto. E vai ser uma benção. A nossa missão é introduzir o máximo de pessoas nesse mercado, porque eu acredito que o mercado é para todos. Existem perfis de pessoas, porém o mercado é para todos. Independente de classe social, de idade, de situação financeira, enfim. é para a dona de casa que às vezes não tem, não podem trabalhar, mas às vezes ela tem 500 reais. Se ela souber, se ela tiver um método, tiver ali um direcionamento, ela pode fazer aqueles 500 reais, produzir 50 reais no dia para ela. Que seja 20, mas está produzindo. Ou o cara que está saindo das escolas, nós estamos levando isso para as escolas públicas do Estado. Hoje nós estamos com parceria com o Instituto Federal Catarinense. Olha, que legal. Inclusive saiu no Diário Oficial da União nessa parceria. Porque eles amaram o projeto. Então nós estamos levando isso para a comunidade. Nós queremos ensinar aquele cara que está no ensino médio, que não sabe o que vai fazer, se vai fazer ENEM, se vai fazer estágio, pô, estuda a Bolsa de Valores. De repente aquela grana que ele está gastando na balada lá, ele pode operar e começar a fazer um capital. Fazer alguma coisa boa, né? Para ele. Então é isso. E Edu, você falou bastante da questão das parcerias, sabe? E você fala muito, não só nesse nosso bate-papo aqui, mas em outras entrevistas que eu já vi de você, você fala muito da querida Lini, que está aqui hoje também junto com a gente, que é a sua esposa e que ela sempre esteve ao seu lado desde o início. Como que você vê, qual a importância, de que forma você vê que isso contribuiu para você estar onde você está hoje? Eu falo assim, que a família é a base de tudo. Então, tudo que é meu é dela, o que é dela é meu, nós somos um só. Como a Bíblia fala, como se se casa, se torna uma só carne. Nós somos uma só carne. Então, o apoio dela foi primordial para mim. Sabe, foi isso. Se não fosse o apoio dela, eu não estaria aqui hoje. Porque ela, ela como esposa, a gente acredita muito na questão da submissão. Submissão não é fazer tudo que o marido quer, não. A submissão significa você estar debaixo de uma missão. A minha esposa está debaixo da minha missão. Então, a submissão dela é o quê? Ela me apoia. Ela analisa, ela me aconselha. E hoje vocês trabalham juntos, né? Exatamente. E ela me apoia. E toda vez ela me apoiou. Isso foi fundamental para mim, porque eu tenho apoio. Porém, eu também sou aberto com ela, não escondo nada. Eu falo, quando eu perdi dinheiro, entendeu? Hoje eu vejo pessoas que perdem e não contam para a esposa. E aí? Está errado. Sabe? Tem que ter ali, sabe? É uma família, é a base. Então, não tem como você se dar bem se a tua base não estiver bem. A base precisa estar bem. E você até fala numa outra entrevista, e você comentou um pouquinho antes aqui sobre isso, quando você estava estudando, toda a família passou, de certa forma, por um sacrifício. que você teve que, às vezes, abdicar de passar tempo com as crianças, com ela para estar ali, estar estudando. E aí, o que eu vejo muito, Edu, é que as pessoas, elas querem curtir todos os prazeres da vida, todos os momentos, e às vezes não entendem que abrir mão de algumas coisas agora é o que vai oportunizar elas mais para frente. Como que você vê esse sacrifício, digamos assim, que todo mundo teve que passar? É o processo que eu falo, né? Porque para tudo tem um processo. Não existe atário, como o Cleber Rocha fala, no mercado financeiro não existe atário. Em tudo na tua vida não existe atário. Tem um processo. Não adianta você iniciar uma faculdade de hoje já querendo exercer a sua profissão sem passar pelos quatro anos de estudo ali, e se formar, e ter experiência e tudo. É um processo. Quando eu entendi que o mercado podia mudar a minha situação, então isso foi uma questão de metanoia, uma mudança de mente, eu entendi que o mercado podia mudar a minha situação financeira. Compreendi isso. Opa, beleza. Então eu tenho que fazer isso dar certo. Para isso dar certo eu preciso entender, estudar, preciso correr atrás. Para isso, eu preciso investir horas de estudo, eu preciso, porque o tempo quem faz somos nós, o mercado é meritocrático. Você pode aprender em um mês, ou em um ano ou em dez anos, vai depender de você, do teu empenho. Então eu queria desenvolver logo aquilo. Então, para isso, eu tive que, como a situação financeira estava apertada, muitas vezes eu não podia pagar o profit, eu deixava de pagar uma luz para pagar o profit, porque eu estava investindo naquilo, como eu falei. Então, também, muitas vezes eu estava lá preso, estudando, e a minha esposa não podia sair de casa, sabe? Porque a gente estava sem grana, como é que vai sair aqui em Balneário é calor pra caramba, toda essa situação foi na época do verão, e aí você sai, daí você tem filhos, pede um sorvete, pede uma coisa, se não tem dinheiro, aí como é que vai fazer? Então, minha esposa ficava em casa, muitas vezes trancada dentro do quarto, assistindo televisão com as meninas, para que as meninas não me atrapalhassem também no meu estudo. No meu estudo. Tudo isso acreditando, sabe? Todo mundo acreditando. Todo mundo acreditando que aquilo ia dar certo. Então, esse foi o processo, elas pagaram o preço também. Hoje, eu consigo dar uma boa escola para minhas filhas, consigo, sabe, dar o que elas querem, enfim, mas para isso acontecer, teve um conserto lá atrás, todo mundo sofreu. E hoje, quando você olha para o futuro, Edu, quando você olha para o futuro, o que você enxerga você fazendo daqui cinco anos? Que vida? O que você vai estar fazendo em relação a você, ao mercado? como que vai ser? Vou falar o que eu penso, não sei se vai chegar a acontecer, porque só Deus sabe, né? A minha ideia é o seguinte, eu falo para todo mundo, eu estou com 33, vou fazer 34, dia 17 de maio, e está perto, e quero me aposentar aos 36, de tudo que eu faço, porém, operar, eu já mais vou parar. Ah, não consegue, não consegue. Eu já mais vou parar, tá certo, então, não, mas a ideia é tentar se aposentar logo, né? Você está e parar com tu, ficar em casa lá, fazendo um tradezinho e tal, e viver a famosa vida de trader aí. Que até hoje não conseguiu, né? Até hoje. Porque chega aqui, sete da manhã, sai dez da noite? É, e é assim, de segunda a sexta. Então, é isso que eu planejo, né? Até porque, não falei isso na rede, também nunca falei isso na rede, vou falar aqui também, hoje, eu e minha esposa, nós temos uma célula aqui na cidade, nós estamos iniciando um ministério aqui, e eu quero ter tempo, né? Como, para pastorear essas pessoas, e eu preciso fazer isso, é uma missão minha, fazer a obra de Deus também, nessa área. Então, é um dia, bem lá atrás, as pessoas chegavam assim, para mim, falavam assim, pô, eu quero viver da obra. O que é viver da obra? Elas querem estar lá, numa igreja, vivendo, né? Trabalhando na igreja, mas a igreja mantendo essas pessoas. E eu sempre ensinava o contrário, assim, não, gente, vocês precisam viver para a obra. Eles querem fazer a obra de Deus, qualquer coisa, ação humanitária, enfim, você precisa ter recurso. Então, você precisa viver para a obra. Se você viver para a obra, você precisa de recurso. Não parar de trabalhar para fazer aquilo. E isso eu sempre falei, e hoje eu vejo no mercado financeiro, essa oportunidade, Deus me deu essa condição. Então, se mais tarde o ministério chegar a crescer, e grandes coisas acontecerem nessa área, nunca ninguém vai chegar e falar assim para mim, ah, aquele pastor vive com o dinheiro da igreja. Não, porque eu sou trader. E sempre você. E você é trader. E eu é trader. Tá? Pelo contrário, a gente quer manter a obra. A gente, lógico, quer ensinar princípio para as pessoas, mas não quer colocar isso como um julgo para a pessoa. Não, porque você tem que dizer, ah, você tem que ofertar, você tem que fazer isso, isso e tal. Não, você tem que ver sua vida, e ver muito bem. Porque, isso é um privilégio, Deus quer isso para todo mundo. Deus quer que você viva no melhor dessa terra. Quer que você tenha o melhor dessa terra. Isso é para todos. Lógico que tem um processo para isso. Também, né? E isso influencia muito na forma, nos resultados que a pessoa tem no mercado financeiro também. Exatamente. Essa questão de como ela vive a vida dela, não é mesmo? Exatamente. E Edu, agora vamos lá, um conselho para quem está começando no mercado agora. Ó, bom, agora o meu conselho é, faça o EAD. Várias pessoas estão me perguntando, Edu, estou pensando já em fazer tal coisa. Não, 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 para, espera um pouco, tenha paciência. Não coloque a carroça na frente dos cavalos, né? Vá com calma, faça o EAD, passe pelo processo, porque ali realmente é um processo, é um passo a passo, até chegar no momento de operar, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Você vai ter ali uma propriedade na mão, que vai ajudar você a ter resultado aqui. Você vai, não vai começar da maneira, errada, você vai começar da maneira certa, estudando, aprendendo, entendendo e aplicando. E quando você começar a ver os resultados, isso vai ser maravilhoso, porque vai ser fruto do teu estudo, fruto do seu trabalho. E Edu, para quem já está há um bom tempo no mercado, aquele caso de que já quebrou uma, duas contas talvez, aquele cara que já está aí há alguns anos, e ainda não atingiu a tal da consistência, ainda não tem bons resultados, o que você diria? quebra-se teu orgulho, para de ser orgulhoso, ah, eu tenho 10 anos, não interessa, o mercado é meritocrático, volta para trás um pouquinho, tá certo? E veja o que você está errando, eu convido você a participar do EAD também, ah, mas eu sou já não sei o que, não interessa o que você é, tá? estude, você tem que quebrar seu orgulho, eu quebro meu orgulho todos os dias, às vezes vem pessoas e passam conselhos para mim, não é porque hoje, ah, eu ganho bem, que não, eu sou negativo, eu estou aberto sempre a estar evoluindo e aprendendo, o orgulho tem que ser quebrado todos os dias, e essas pessoas estão tendo resultado, estão tendo esse resultado ruim, porque são orgulhosas, elas não querem, elas não querem admitir que a vida delas não está indo bem, não só porque elas são orgulhosas, mas porque na verdade a vida, num contexto geral, está tudo errado, e você precisa de um alinhamento, você precisa acertar a tua vida, porque se você não tiver que a tua vida legal, você não vai se dar bem no mercado, você não vai se dar bem em lugar nenhum, em lugar nenhum, às vezes tem cara que está quebrado, mas o cara está dando um jeitinho brasileiro, está fazendo coisa errada, passando prótimo nos outros, passando os outros para trás, está escondendo as coisas da esposa, dos filhos, pegando dinheiro de agiota, a família nem sabe, e aí? Então, dá uma olhada como está a sua vida como um todo, e deixa de ser orgulhoso, e realmente encara o mercado como profissional. Como profissional. Isso aí, isso aqui é uma empresa, mercado financeiro, todo mundo que eu conheci, que leva isso aqui como um negócio, como uma empresa, são bem sucedidos, isso aqui não é um jogo, como muitos pregam por aí. Aquele negócio de você operar da praia, e não sei o que, pelo celular, pode chegar a acontecer, mas isso aí é um processo, isso aí é profissionalismo, você tem que ser muito profissional para você saber o que você está fazendo aqui, a ponto de chegar operando na praia. Então, não queira já ter essa vida agora, se preocupe em entender o mercado, aprender a operar, e quem sabe daqui a um tempo você chega lá. Eu ainda não cheguei. Edu, segue o fluxo. Swing trade para mim é? Oportunidade. Day trade significa? Tudo. Dólar ou índice? Dólar. O plano de trade? Gerenciar o stop. Se eu tomo um stop? Eu paro. Quando eu bato a meta do dia? Ah, paro na hora. Disciplina para mim é? Tudo. A consistência significa? Disciplina. Um livro preferido? Quem pensa e enriquece? Um filme? A procura da felicidade. O meu hobby? Operar? Um ídolo? Jesus. Viagem inesquecível? Rússia. Nossa! O meu final de semana perfeito é? Com a família. Uma qualidade? É difícil a gente falar da gente. Qualidade? Tá bom. Sempre vejo melhor nas pessoas. Um defeito? Eu sou um cavalo. Por quê? Vamos explicar isso aí. Eu sou um cavalo. Porque é o seguinte. Às vezes eu... Quando eu estou muito focado nas coisas e eu vou falar com as pessoas eu falo da forma... Pô, você tem que fazer assim. Porque pra mim eu sou um cavalo. E às vezes eu sou um cavalo até com a minha esposa, gente. Mas é lógico. Na hora eu falo... Minha esposa querida, me perdoa. Eu sou um cavalo. Eu não queria ter falado assim com você. Mas é... Às vezes escapa umas dessas. No bom sentido sempre. Sempre pra melhor, não pra... Sim, sim. Sempre querendo contribuir. É, contribuir. Mas é que às vezes a gente acaba falando de uma forma... Como chefe. Não como aluno. E um desafio? Desafio. Desafio. É, o meu desafio é o projeto. É, fazer do EAD um sucesso. Fazer do EAD um sucesso. Levar pro maior número de pessoas. Uma coisa que eu não falei, né? Hoje eu opero o mercado americano já. Isso também tem sido um desafio. E tô ali, operando. Ganhando 30 dólares por dia. A gente ensina as DAC, a CP500. Né? Então, essa aí é um outro patamar já. De repente... Ganhar tudo em dólar, né? Por que não? Por que não, né? E o legado que você quer deixar? O ensino. É... Esse legado vai vir através do EAD. Eu quero... Deixar esse EAD como um legado mesmo. Quero que... Quero ajudar as pessoas Ficarem consistentes no mercado. Elas passarem pelo processo. Assim como eu fui de mil a 300 mil lá. Eu quero também ajudar as pessoas A terem esse resultado. Talvez não em seis meses, em um ano. Mas talvez em dois. Enfim, cada um é cada um. Mas eu quero ajudar as pessoas A chegarem nesse resultado. Chegarem nessa consistência. Assim como eu saí Até dois anos e meio atrás Eu era pobre e quebrado. Eu também quero ajudar as pessoas A chegarem onde eu cheguei. Gente, sensacional. Edu, muito obrigada Obrigada por você receber a gente aqui Por essa super entrevista. Eu tenho certeza que o pessoal de casa Que assistiu a gente até agora E que se ainda não deu o like Nesse vídeo Tá na hora de dar o like Porque esse vídeo ficou sensacional. Tenho certeza que o pessoal Vai aprender muito. Eu não sei Eu não sei quanto tempo Tá dando esse vídeo. Mas, bom Se mais de 100 mil pessoas Assistiram o vídeo De três horas Meu, esse aqui vai Vamos fazer esse vídeo bombar também Hein, gente? Porque, ó Vocês tem que aprender E aproveitar também Todos esses ensinamentos Do Edu Não é querer só focar Na técnica dele, não Mas também nessa cabeça Em tudo que ele é E no que ele acredita Que é o que permite Realmente que ele opere E seja o trader Que hoje ele é Edu, muito obrigada novamente Eu que agradeço Obrigado Uma palavrinha final Para o pessoal Gente Hebreus 11 A fé é a certeza De coisas Que se esperam E a Convicção De fatos Que não aconteceram Então Você precisa ter fé Fé Isso é fé Fé é a certeza Daquilo que vai acontecer Quando eu estou operando Eu tenho certeza Que eu vou ganhar Isso é fé Convicção De fatos Que não aconteceram Eu tenho convicção Que eu vou conseguir Que eu vou chegar lá Que eu vou conquistar Eu tenho convicção Isso é fé Não é a lei da atração Não é nada disso É fé Então tenha fé Gente Vocês já sabem Eu vejo vocês No próximo vídeo Levando Essas coisas aí Eu posso falar? Pode Pode falar Gente Gente O que tem nesse caderno agora? Olha meu coração Gente Gente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma